E aí pessoal, tô aqui pro nosso nascido ESC, aquele nosso tira dúvidas a respeito da palavra de Deus. Vamos falar sobre uma peculiaridade sobre aquela passagem que relata a cura da filha de Jairo. É uma passagem muito conhecida na Bíblia e especificamente no verso 37 de Marcos 5, ele mostra uma coisa que é erroneamente pregada por aí. Então vamos ler comigo, Marcos 5, 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. O que acontece, pessoal? A maioria dos teólogos que a gente vê por aí, dá a entender o quê? Que Cristo escolheu esses três e não quis que os outros entrassem. Por quê? Porque esses três tinham uma fé maior, eles se esforçavam mais, eles se destacavam mais. Principalmente esses pastores campanheiros que amam tirar o dinheiro do povo, eles amam dizer que esses davam tudo a Cristo, diferente dos outros e por isso tinham mais fé. E por isso foram escolhidos pra acompanhar Cristo. Então hoje nós vamos analisar esse versículo, nós vamos analisar essa palavra dentro do contexto bíblico, dentro do que a palavra de Deus realmente prega, pra gente entender se é isso que acontece. Se esses três eram três especiais, eram os principais, eram os caras. Vamos ler de novo a passagem, Marcos 5, 37. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Eu preparei, logicamente, um estudo. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse estudo comigo. A maioria dos eventos ligados à jornada de Jesus na Terra pode ser testemunhada por quem? Pelos doze discípulos, pelos apóstolos. Houve outros, porém, que aconteceram na presença de apenas três desses homens. A razão disso, exatamente não se pode saber por quê. Porque não foi relatada na Bíblia. Mas devemos levar em conta o contexto cultural daquela época. Vamos imaginar a garota, depois de curada, ressurreta, sair sorrindo do quarto acompanhada de doze marmanjos. O que vocês acham que ia acontecer? Se hoje isso ia gerar comentários maldosos, imagina naquela época, onde a moralidade era muito mais rígida, onde as pessoas amavam pegar o pecado do outro pra livrar o seu pecado, pra justificar o seu próprio pecado. Inclusive, um caso assim seria um prato cheio pra tirar o foco do milagre feito por Cristo e criar toda uma cortina de fumaça. E quando falamos em escandalizar, a gente lembra de Mateus 18, 6, que diz assim, ó, Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crêem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Era melhor que amarrasse uma pedra pesada no pescoço e jogasse o peão no mar. A gente tem que levar em conta isso. O escândalo, o escandalizar o nosso irmão. Então, se doze homens entrassem sozinhos no quarto com aquela menina, o zum 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 ia tomar conta do lugar. E iria acontecer o que acontece muito hoje, na nossa atualidade. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós não estamos nesse mundo. E aí, o que acontece, pessoal? Eles usam pontos que não têm nada a ver, como dizem, por exemplo, que Cristo é homofóbico. Quando, na realidade, Cristo quer cuidar do pecador. Cristo cuida do pecador. Cristo restaura o caído. Por quê? Pega-se aquilo que não concordam, fazem um barulho até mesmo pra esconder aquilo que Cristo faz. Outro exemplo. Hoje fala-se apenas dessas igrejas neopentecostal que só passam a mão na grana do povo. Entendeu? Mas não fala os trabalhos assistenciais realizados pela igreja. Fala-se de como a igreja evangélica só quer dinheiro, onde a igreja é evangélica. Mas não se fala dos trabalhos sociais. Falam-se dos... Vamos pegar agora nossos irmãos católicos. Não sou católico, mas fala-se muito da grandeza das igrejas católicas, da riqueza e etc. Mas não fala dos orfanatos, não fala das escolas, dos hospitais e etc. Por quê? Porque pega-se aquilo que lhes interessa. Então isso seria um prato cheio. Muitos acham que por estar levando a palavra de Deus, tudo é válido. Mas a gente não deve esquecer que o mal desse mundo, a natureza pecaminosa do ser humano, está aí vivo pra tentar calar a gente. Amém? Jesus permitiu que somente três discípulos entrassem no quarto onde aconteceu a ressurreição da filha de Jairo, porque a presença do grupo inteiro não estaria de acordo com o decoro apropriado. E poderia ter assustado a menina quando ela abrisse os olhos. Ou seja, além do decoro, além de ter doze marmanjos com ela no quarto, de todo mundo começar o zum-zum, o que que acontece? Sairia do escopo das testemunhas pra algo acontecer. Mas também teríamos o caso dela assustar. Poxa, a menina tava doente. Mesmo quando tava viva, ela não devia se lembrar do que tava acontecendo. Devia tá delirando, devia tá muito mal, com febre. Aí ela morreu. Aí ela acorda, olha, doze marmanjos mais Jesus ali. E ela, oh, socorro, né? O que que eu tô fazendo aqui? Então também tem essa questão. O conforto, o bem-estar daquela pessoa. Então muitos leem essa passagem e focam nos três como pessoas de mais fé. Ou que Jesus estava se cercando apenas daqueles que não iriam desencorajá-lo, entendeu? Só aqueles que iam encher a bola dele. Quando na verdade o papel desses três era apenas testemunhar. Era tarefa exclusiva dos doze compreender a sua identidade pra atestar mais tarde, tá? Ó, Marcos 3, 14 fala assim, ó. E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Essa convocação de testemunha diferencia a ressurreição iminente de outras ressurreições da Bíblia. Aqui trata-se de mais do que acrescentar alguns anos à vida de uma pessoa. Trata-se de revelar Jesus como a vida do mundo. E o mesmo grupo de três entra em ação em Marcos 9, 2. E seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e os levou a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Marcos 13, 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras de fronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Olha lá, agora André também estava na turma. Marcos 14, 33. E tomou consigo Pedro, a Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Em cada vez o sentido é especial e a resposta sobre quem é Jesus é ainda mais profunda. Como aqui nós temos um vislumbre antecipado do seu segredo, o grupo todo dos doze ainda não está presente. Diferente da Páscoa, onde a totalidade era importante. Na Páscoa, os doze tinham que estar ali. Aqui a gente vê a suficiência de um grupo pequeno de representantes que podem o quê? Testemunhar, atestar a grandeza que Jesus fez ali. Que não era nenhuma armação. Não, a menina finge que está morta e Jesus vem e finge que ressuscitou. Então existiam aquelas testemunhas exigidas. Ó, Mateus 18, 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Era praxe encontrar aqui testemunhas. Se o pai que os acompanha e a mãe são mencionados somente lá na frente no verso 14, isso não é o retoque de um narrador esquecido. Tá bom? Não é que está corrigindo, ah, o pai e a mãe estavam juntos. Não. Apenas Cristo e as testemunhas. Sentimos muito bem o papel especial desses três discípulos. Eles tiveram um papel especial. mas não por terem mais fé de serem maiores ou de terem uma hierarquia maior como muitos falam que Pedro era o líder dos apóstolos, né? Porque aqueles que testemunharam Cristo dos reais apóstolos, né? Ele, digamos assim, é o que mais teve destaque. Muitos procuram usar isso nesse caso desses três também, dizendo que eles tinham uma fé maior, que eles eram excelentes e por isso escolhidos. Não. Eles apenas foram escolhidos aleatoriamente entre aqueles três para serem um grupo de testemunhas do que Jesus faria. E nós temos sempre que estar cercados de irmãos que vão testemunhar as questões de Cristo. A Bíblia fala que não é bom que o homem viva só porque se um cair o outro ajuda a levantar. Olha que lição linda de discipulado. Então esse foi o Nascido ESC dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição tem um link com todas as nossas redes sociais, nossos e-books gratuitos, nossa lista de indicações aqui do Review do Nascido de Novo. Está tudo aqui bonitinho que você encontra aí a indicação onde comprar todo o material cristão que a gente fornece, que a gente mostra para vocês aqui. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima em nome de Jesus.